Ei amor, ei, 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 olha aqui vovó, ai que coisa mais de cortosa essa gatela gente Esse é o azul, vermelho, verde, azul, rosa, vermelho, amarelo, verde, vai ficar variando Vou ficar, vou deixar variando essa aqui Então tá bom Chá neguinho, beleza? A partir de agora nós vamos decolar sem destino Mas com certeza a onda a gente ia pousar vai ser sucesso total Então em nome dos organizadores e produtores, Biel e Thaís, nós agradecemos a todos vocês E informamos que tem um banheiro pra todo mundo Desceu aqui a rampa, primeiro direito, deixa o fundo, deixa o fundo Põe aí, deixa o fundo, deixa o fundo, não canta não, espera aí Então você vai usar o banheiro e imagina, depois a sua mulher vai usar também É o azul, tem hora pra acabar, só nos ajude a compartilhar Beleza? Com vocês, Kleber Arrocha! Carolina, Carolina foi pro samba Carolina, pra dançar o trem Carolina, todo mundo é caidinho Carolina, pelo cheiro que ela tem Carolina, Carolina Olha quem chegou na festa Que não tá convencida do look Ó, a tia, a tia Anitta, por favor, né? Olha lá a bunda Tá caindo, tá caindo A brisade é tudo É se dar sem esperar Nada em troca dessa união A seu batom de cerveja Meu belo, cerveja Meu belo, cerveja Bemgence, ela é um louco Mais ela volhou pra ela E aí Tchau, tchau. Mais uma vez o meu coração, eu pertenço que a culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua. Piedra dormiu, comecei! Sem meu mundo, só no meu caminho, sem você não sei andar sozinho, sou tão dependente de você. Eu sou dependente de você. Sem meu mundo, só no meu caminho, sem você não sei andar sozinho, só no meu caminho, sem você não sei andar sozinho. Mais uma vez o meu coração, eu pertenço que a culpa é sua, se eu tô aqui jogando no meio da rua. Mais uma vez o meu coração, eu pertenço que a culpa é sua, se eu tô aqui jogando no meio da rua. Sempre fingiu, nada sentiu na hora de amar. Gente, a Gabriela e o cartão louco, passando a maior vergonha. É o que eu sei? É o que? É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente, imaginando chuva Ó, galera de Lorena, ó, como é que vem? A bota eu usei ontem pra trampar, né? Usou a bota na prima, ó, gente, bem vintentes hoje. Ai, gente, você não é caipira raiz não, filho. Ihhh! Só charuto! O que você sente quando se mete na minha cara? Pra ter uma hora que se fica lá soar Eu percebo a cada visita Cê não gosta de rir, que gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Pelo sorriso eu choro Leva pra cama E acende essa chora De amor e querer Só dois, dois e um, um Vai, caçolinha Que testemunha, pai Mas quem vai me julgar? Não me julgue, bebê! Leão particular Vamos ouvir Vamos ouvir Se eu sou uma décima Água aqui Foi Deus que me guiou assim E os olhos fortes Vem ao meu encontro E eu quero que alguém te contou Quando eu não posso ser esse mundo Olha onde é que tá minha sogra Na fogueirinha Ficou bom aí, não foi, minha sogra? Olha, gente, que fogueira maravilhosa Olha aqui Esse é o chameguinho Ó O som parou ali agora Porque o cantor foi dar uma pausa, né? Que fogueira! Rapaz, você não para, hein? Seguimos, cheguei tarde agora A gente bebeu o dobro Gente, tem uma fogueira aqui Pra quem tiver com frio, entendeu? Só pra isso Aquele Ah Olha aqui no bolo Quem já tá queimando Em homenagem a ação Dele, ó Olha isso, véi Super caipira, véi Vai tá chave, né? Tá chave Ah Yeah É É É É É É É Desse escavaga E você não mora Eu tô marcado a sas Onde o sentimento Que nunca se acaba Oh, oh, oh A falta de você Bem-vinda não ameniza Oh, oh, oh Tô tentando avagar Fogo com gasolina Hoje vai ter papai novo na área, hein? Era foto de casal e a Gabriela Invadiu Invadiu